Primeiro que o cara é um mito, ele falou pra mim, eu vou te entregar hoje, quando a gente começou a falar, ele falou, vou te entregar hoje o seu site pronto. E eu, assim, o pouco que eu conheço, eu sei que demora fazer um site, né? Então eu não acreditei, ri e tal, e em menos de quatro horas o site estava pronto. Só precisei perder meia hora do meu dia, passando algumas informações pra ele, e ele me adiantou um ano de preocupação, porque tá lá site, página, tudo pronto.